Lê 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 E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta Se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade deixa como está Tudo ou nada Se for a você fica e tudo passa Se for embora tá na cara Saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for a você fica e tudo passa Se for embora tá na cara Saudade arregaça Lê 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 E o nosso futuro tão incerto E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta Se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade deixa como está Tudo ou nada Se for a você fica e tudo passa Se for embora tá na cara Saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for a você fica e tudo passa Se for embora tá na cara Saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for a você fica e tudo passa Se for embora tá na cara Saudade arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for a você fica e tudo passa Se for a você fica e tudo passa Se for a você fica e tudo passa Exclusiva, alô, caboeirinha, vou dançar, ó mais um Galera de São Pedro e Geuselândia, segura aí Eu tô rindo, mas é desespero Tô mais perdido que o cego em tiroteio, rodando a cidade Tô medo de voltar pra casa, olha que fácil Tô passageiro, umas garrafas e a saudade Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada convido, fechado chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro, será sinal vermelho Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido, falou Pedro, eu disse eu peço imenso Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido, falou Pedro, eu disse eu peço imenso Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada convido, fechado chorando com tudo que toca no rádio Parei no sinaleiro, pra esperar o sinal vermelho Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido, falou Pedro, eu disse eu peço imenso Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido, falou Pedro, eu disse eu peço imenso Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas E três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido, falou Pedro, eu disse eu peço imenso Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido, falou Pedro, eu disse eu peço imenso Mas foi o grande amor da minha vida Só leva o carro e deixa as bebidas Mas foi o grande amor da minha vida Tchau 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 Tchau